Olá, eu sou o professor Alexandre Scherma, presidente da Comissão Organizadora do 8º CICTED, Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Universidade de Taubaté. Esse ano nós temos novidades, teremos atividades internacionais no evento, fórum de experiência profissional, fórum clínico e científico, além de palestras, mesas redondas e oficinas. Esse vídeo traz para vocês um breve resumo das atividades a serem realizadas na área de exatas na quarta-feira e apresentação pelos professores. Eu venho convidar vocês para a participação na palestra Bioeconomia e Amazônia, que vai acontecer na abertura do evento. E esses são dois temas muito relevantes para a gente, para a área de pesquisa, vida para o Brasil. Temos um enorme potencial para ser desenvendado e eu acho que a academia tem um papel fundamental em todo esse caminhar que a gente tem pela frente para trazer para o Brasil economia, conservação ambiental e desenvolvimento social. Nós os convidamos todos ao 8º CICTED, Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. No 23 de outubro de outubro, de 10 a 11, nós faremos um café e aprendizagem, titulo de projetos científicos e inovativos, em que nós vamos falar sobre pesquisa no Brasil e projetos inovativos. É uma conversa em inglês com professores e estudantes sobre a relação entre ciência e inovação e como desenvolver criatividade para gerar pesquisa que leva a inovação. Oi, eu sou o professor Wiltgen e vou falar para vocês a respeito da energia do futuro. Como ela será e qual ela será? E como todos nós estaremos envolvidos com essa nova fonte de energia. No dia 23 eu vou estar com vocês no CICTED das 10 às 11 horas da manhã e nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema de educação à distância como ferramenta de mudança na bioeconomia regional. Lembre-se que a pesquisa é uma via de construção para o conhecimento e a base para o progresso científico, cultural e tecnológico. Nós aguardamos por você. Venha para o 8º CICTED. Legenda Adriana Zanotto